Você sonhou com um pericano branco? Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco diz o seguinte Sonhei que eu estava com a minha família, marido e filhos e estávamos caminhando quando eu olho para trás e havia um leão adolescente Ele não tinha juba, mas ao mesmo tempo parecia uma leoa Eu dizia para a gente se agachar e não se mexer para que não nos atacasse Porém ficou difícil eu controlar o meu bebê de um ano e oito meses e eu o protegi colocando ele abaixo de mim E ela mordia o meu dedo, mas quando eu olhava parecia uma mordida de pessoa mesmo Aí ela foi embora e continuamos a ir até onde tínhamos que ir Chegamos a uma casa então desconhecida com uma porta de alumínio branca E eu mandava o meu esposo passar com os meus filhos Pois havia um pericano branco com o papo enorme querendo me atacar e atacar aos meus filhos E eu tentava fugir dando voltas nessa porta Até que peguei um ventilador, pois ele se incomodava com o vento e consegui fugir Ao fugir eu me deparava com um local onde haviam muitos gatos de diversas cores E eu falava sobre isso Só que eu acabei acordando com o despertador Bom, você ali conseguiu afugentar o pericano branco com o ventilador Então você está pressionada por muitas responsabilidades Você está tendo ali uma carga emocional pesada para lidar Você pode estar tendo que resolver as coisas muito sozinha Não está havendo um compartilhamento devido de tarefas e deveres ali dentro da família Você está sobrecarregada nesse sonho Você foi mordida por um leão jovem que talvez fosse uma leoa Poderia ser um leão macho, mas parecia ser uma leoa até porque não tinha juba Mas ali pode representar uma pessoa que não está contribuindo dentro da família Ou que participa da família de alguma forma Ao invés de somar, está subtraindo, ocupando espaço Trazendo prejuízo, porque a mordida no dedo pode representar ali o orgulho Pode representar ali a grosseria, pode estar fazendo uma alusão ali A insensibilidade de alguém que poderia estar somando, mas não faz Está utilizando o seu poder em benefício próprio e não em benefício do todo Do conjunto que representa a sua família Aí você também era atacada por um pericano O pericano era branco, representa ali a sua falta de controle emocional Você tem que entender na vida desperta que a realidade é criada pelo mental do ser humano Segundo a segundo você está criando e recriando a sua realidade Por isso é importante ter domínio do seu pavilhão mental Você viu uma porta e não conseguiu acessá-la, fazia voltas E não conseguia passar por aquela porta branca Porque você tem muitas dúvidas Acerca de crenças positivas ainda E isso pode trazer mais problemas para você ainda seguir adiante Porque a dúvida, ela não é só uma grafia, uma expressão A dúvida é um poder negativo que elimina coisas positivas Contamina negativamente coisas positivas na vida Então quando você não elimina as dúvidas Você está ali se pondo em risco O risco do retorno, do retrabalho O risco da reencarnação Porque tudo precisa ser resolvido E é para resolver que estamos na terceira dimensão no planeta Terra Todos nós Quem está aqui, está aqui para resolver algo Então, aquela porta branca pode representar crenças positivas Soluções positivas que estão diante de você Mas a porta está fechada Porque você não tem controle mental, primeiramente Se você passar a ter o controle mental Precisará eliminar as dúvidas E isso exige sair da zona de conforto Isso exige um esforço Porque existem pessoas que apresentam uma informação certa Sondada para o povo Mas muitas vezes o cientista, a pessoa, o apresentador Trabalhou naquele assunto, naquela ciência Por muito tempo Com muita afinidade, com muita dedicação Então muitas coisas não vêm da noite para o dia É preciso ter paciência Mas o importante é que a pessoa esteja em busca daquilo que é verdadeiro na vida dela Quando você tem informações verdadeiras Elas representam poder Poder mental, poder psicológico, poder pessoal Mas só vai representar poder A informação que na sua psique estiver isenta da dúvida O percentual de dúvida que há aqui Existir ali Já põe tudo em risco em algum momento Então você está passando por um momento de muito estresse De muita ansiedade Aí você está sobrecarregada É por isso que você se viu numa espécie de seringuete Os animais perseguiam você Então você não está conseguindo estabilizar no seu astral Os arquétipos necessários para a resolução das coisas que você tem para desvendar E daí você fica meio perdida Porque o sonho acaba E você na verdade não entrou naquela porta Então existem coisas positivas que estão disponíveis para você Mas é preciso que você elimine as dúvidas Porque não tem outro jeito Você tem responsabilidades Em algum momento lá adiante no cosmos Nós vamos ser chamados a atenção para os nossos erros E muitas pessoas lá adiante falam Não é minha culpa E o julgador diz Concordo, mas é sua responsabilidade É de sua responsabilidade o que você faz com a sua vida Nesta vida na terceira dimensão do planeta Terra Então é necessário expandir a consciência Desenvolver o seu interior Buscar crescimento espiritual Porque querer é poder E o cosmos se põe à disposição da pessoa que está disposta A encontrar verdades Então você não tem também certeza De que será apoiada na sua busca A sua cosmovisão também precisa ser muito ampliada Porque ela está muito minimizada Você terá apoio a partir do momento que se põe no caminho Em busca do que é verdadeiro O fato menos negativo desse sonho É que você conseguiu afugentar o pericano E isso representa ali alguma coisa que traz para você Um alívio temporário Pode ser remédios que você toma Mas que não resolvem o seu problema Porque o pericano foi afugentado Mas também a cor branca Representa que Essa pressão Que persegue você Vem de você mesmo Da sua própria atuação Porque a cor branca Tanto do pericano O quanto da porta branca lá Esse branco aí que você viu Pode ser linkado Ao Cordeiro Ao Mestre Jesus Cristo Também tem uma chave para você nesse sonho Resolver os seus problemas Em tudo que você fizer na sua vida Atue pelos preceitos É aí De pureza de espírito De caráter ilibado De moralidade De honestidade Em tudo que você fizer São os preceitos do Cordeiro O Mestre Jesus Cristo E você estará protegida Mas seguir adiante Com muitas dúvidas Acerca da sua atuação Também pode trazer para você Resultados oscilantes E ora negativas Então voltando Aquela mesma tecla A eliminação das dúvidas Acerca das crenças É o primeiro passo Para você realmente Vencer a batalha Que tem para vencer Nessa guerra Onde você se encontra Nesse seringuete Chamado Terceira dimensão Planeta Terra Prezado internauta Eu quero que você Alargue um belo sorriso No seu rosto Porque quando você Vem para o meu canal Seu pavilha mental Vai clareando mais e mais À medida que você Se permite ser Nada porque o escopo espiritual Do meu trabalho Prospeque o bem Para todos Indistintamente o amor O cristão E não todo poderoso Só para um Ou só para mim Ou só para um grupo De pessoas Então somente Por esse poder De empatia cristã divina Você sai sim Do meu canal Poderoso Preparado Como um cavalo De corrida Para vencer Pode ter certeza Obrigado Por seu like Se inscreva No meu canal E ative o sininho Para me seguir Porque quem me segue Segue o bem E bote um sorriso largo No seu rosto Porque se você Chegou no meu canal Proveque você Vocês são sim Os sonhadores Mais amados Da Via Láctea Porque o meu trabalho Eu faço sempre Com muito, muito amor Muita gratidão mesmo Por assistir Aos meus vídeos